Repertório novo do Voizinho, Chamamboaí! Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair da cama Eu passarei o dia inteiro de pijama Mas no outro dado da saudade a vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Arte e meme Divulgações Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você aqui comigo do lado Eu tô na bagaceira mas tô só o bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você aqui comigo do lado Eu tô na bagaceira mas tô só o bagaço Eu tô vencendo sem querer ser beijado Sua roupa, só sua boca, tem o mel que acalma, meu desejo que me leva até o céu surreal. E bom demais, pena que toda vez, a gente faz amor e eu me sinto mal. Você já tem alguém que acha normal, a gente faz amor e eu me sinto mal, mas eu quero de novo, o meu desejo é imortal. Arte M. Divulgações Feche os olhos, tiro a roupa, só sua boca, tem o mel que acalma, meu desejo que me leva até o céu. E bom demais, pena que toda vez, pena que toda vez, a gente faz amor e eu me sinto mal. Você já tem alguém que acha normal, a gente faz amor e eu me sinto mal. Mas eu quero de novo, o meu desejo é imortal, a gente faz amor e eu me sinto mal. Mas eu quero de novo, o meu desejo é imortal, mas eu quero de novo, o meu desejo é imortal. Sei não, mas acho que encontrei a pessoa certa, em todos os sentidos você me completa. Sei não, mas tô achando que isso é amor. Sei não, minha boca na tua boca parece que cola, teu cheiro tá grudado na minha memória, eu fico o tempo todo pensando em você. E quem já amou de verdade, já passou por tanta fase, sabe que isso é amor. E quem já amou de verdade, conhece o amor de verdade, sabe que isso é amor. Sabe que isso é amor, sabe que isso é amor. Eu tô sem medo, agora vou me entregar de corpo inteiro. Sei não, mas acho que encontrei a pessoa certa, em todos os sentidos você me completa. Sei não, mas acho que encontrei a pessoa certa. Sei não, mas tô achando que isso é amor. Sei não, minha boca na tua boca parece que cola, teu cheiro tá grudado na minha memória, eu fico o tempo todo pensando em você. E quem já amou de verdade, já passou por tanta fase, sabe que isso é amor. Sabe que isso é amor, sabe que isso é amor. E quem já amou de verdade, conhece o amor de verdade. Sabe que isso é amor, sabe que isso é amor. Eu tô sem medo, agora vou me entregar de corpo inteiro. Na volta de amor e carinho, cerveja, cachaça e devinho. Vai meu filho! Eu vi seguindo seu olhar, em cada rua que passei. Em cada esquina eu parei, tentei te encontrar. Em cada gosto eu quis te ver, e eu quis fugir da solidão. Mas esse vazio no coração, me diz que não vai dar. Onde você anda que eu não consigo achar o seu caminho. Ficar aqui sozinho sem você, me dá uma vontade de morrer. Eu estou perdido, não sei que dia é hoje da semana. Mas sei que pra quem ama, qualquer dia é bom pra se amar, amar. Preciso te encontrar. Preciso te encontrar. Preciso te encontrar. Em cada gosto eu quis te ver, e eu quis fugir da solidão. Mas esse vazio no coração, me diz que não vai dar. Onde você anda que eu não consigo achar o seu caminho. Ficar aqui sozinho sem você, me dá uma vontade de morrer. Eu estou perdido, não sei que dia é hoje da semana. Mas sei que pra quem ama, qualquer dia é bom pra se amar, amar. Preciso te encontrar. 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 Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim E eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta, se eu tivesse que ter Tuas, uma seria você, uma outra, uma filha sua Tuas, com bolo igual ao meu e a boca sua Eu não te tocaria, por nada nessa vida Eu não te trocaria, nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim E eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta, se eu tivesse que ter Tuas, uma seria você, uma outra, uma filha sua Tuas, com bolo igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria, por nada nessa vida Eu não te trocaria, nunca Nunca Olha nós de novo aqui, depois de tanto tempo, quem diria que eu te encontraria Tô sabendo que você se separou E ele só te fez sofrer, e até bateu em você Sei também que você tem filhos com ele Mas ele nunca foi bom pai Mas se você me der uma chance, eu te juro Eu não vou te fazer sofrer E seu filho, siga a ele que eu assumo Quer casar comigo, aceita esse pedido Eu vou te fazer a mulher mais feliz do mundo Quer casar comigo, por favor diz que sim Aceita logo esse pedido e vem por mim Olha nós de novo aqui, depois de tanto tempo, quem diria Eu te encontraria, eu te encontraria Tô sabendo que você se separou E ele só te fez sofrer, e até bateu em você Sei também que você tem filhos com ele Mas ele nunca foi bom pai Mas se você me der uma chance, eu te juro Não vou te fazer sofrer E seus filhos, siga a ele que eu assumo Quer casar comigo, aceita esse pedido Eu vou te fazer a mulher mais feliz do mundo Quer casar comigo, por favor diz que sim Aceita logo esse pedido e vem pra mim Aceita logo esse pedido e vem pra mim Chama meu filho, chama meu filho, chama meu filho Deus me dá de um jeito, fim proceder Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Foca a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Bateu a hora de encamar sua Eu percebo a cada vez que cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Vai, 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 simbora Com um sorriso ou um choro no rosto Se bem aqui me acostumo errado Fala meus pedaços Eu preciso aprender a falar não, amor Pra esse erro gostoso Com um sorriso ou choro no rosto Se bem aqui me acostumo errado Fala meus pedaços Eu preciso aprender a falar não, amor Pra esse erro gostoso A honra deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Bateu a hora de cama zoar Eu percebo a cada vez que cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Agora como eu fico nessa casa Cê vem aqui me acostumo errado Fala meus pedaços Pra quebrar de novo E eu preciso aprender a falar não, povo Ah, agora como eu fico nessa casa? Se vem aqui, me acostuma errado Fala mesmo a classe, pra quebrar de novo E eu preciso aprender a falar não, povo Pra esse erro gostoso Vai meu filho, vai meu filho, vai vai Tá preocupada com o que eu vou falar? Manda alguém perguntar o motivo da gente ir lá cá Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa assim, antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo o Braulissa, Braulissa Tu quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa de se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta Já que cê não quer sair como ruim da história Então mente aí Pensa assim, antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Tu quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Já que cê não quer sair Então fala aí Que a culpa é nossa de se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta E já que cê não quer sair como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Vai, vai, vai Chama aí, meu filho Chama a bola aí A mesma piada Que ela guia Mas você Não achou graça Tá tão sem graça Hoje eu preparei Hoje eu preparei O mesmo quarto Que ela gostava Mas eu sei Só falou mal Tá tão sem sal O tempo passou E você mudou Nas duas versões Essa é a pior Se existem duas Se existem duas Se existem duas Uma só Chama ela pra mim Porque tá matando o que me faz viver Tá escondida dentro de você Chama ela pra mim Chama ela pra mim Por favor Já passou da hora Tá escondida dentro de você Quem eu chamei de amor Hoje eu preparei O mesmo prato Que ela gostava Mas você Não falou mal O tempo passou E você mudou Nas duas versões Essa é a pior Se existem duas Na uma só Chama ela pra mim Já passou da hora Dela aparecer Tá escondida dentro de você Chama ela pra mim Quem eu chamei de amor Eu tenho certeza Que essas Você de lá E eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Mas visto o tempo passar Tento me dispersar Olhando o celular É tarde do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar Alguém de novo Em mim só existe você E destas horas E destas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E destas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir o teu Só preciso de você Vai, 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 vai Chuva de Deus Chuva de Deus Chuva de Deus Abençoa Se bom Abençoa Abençoa Pra eu amar Pra eu amar Alguém de novo Em mim só existe você Ba, vai, 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 vai Ba, vai, 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 vai Quero ver o povo Quero ver o povo De você De você Não, não tô fazendo drama, não Tudo que eu sofro é de verdade Aqui dentro mora um coração Nunca foi pecado de saudade Foi mal aí se eu não sei te chamar de ex É que a fila travou na sua vez Tô implorando pra você voltar pra mim Mas quiser vir Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu tengo, ainda te amo Meu tengo, ainda te quero Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu tengo, ainda te amo Simbola Foi mal aí se eu não sei te chamar de ex É que a fila travou na sua vez Tô implorando pra você voltar pra mim Mas quiser vir Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu tengo, ainda te amo Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu tengo, ainda te amo Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Mas a sua história não vai acabar bem Pois a que se faz, a que se paga Ela foi influenciada por causa de... E já agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tá te esperar Baby, alô Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se for divertido Me trair Aquela pouca voz estava aqui Quando ele se falou da lanja que Eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas só acho que eu errei Simbora Simbora Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Aquela pouca voz Quando ele se falou da lanja que Eu comprei pra ti Tanto que eu te dei Onde que eu vendei Simbora 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 Primeira vez que eu olhar tão vago, mas não sei o que que sei Sente algo muito lindo Sente algo muito lindo Amigos e baladas, tudo isso deixei Pra sair de casa sem você não mais sei Sente algo muito lindo Eu quero ver se vocês aqui sabem Crisópolis e é, se é, se é, se é É amor Mas me mais vou Vem cá me amar, vou te beijar Vou ser amor E se isso tudo vai durar, eu não sei Por toda minha vida por você procurei Eu me perdi, mas hoje eu te encontrei Sente algo muito lindo Mexeu comigo, sente algo muito lindo O vento que te trouxe eu ainda não sei Mas morava nos sonhos que um dia sonhei Sente algo muito lindo Se é amor Não sei, mas amor Meu sorriso Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar, vou te beijar E se isso tudo vai durar Eu não sei Se vai durar, eu não sei E se vai durar, eu não sei Hora E aí, meu povo Deixa eu durar, eu não sei Se vai, se vai, se vai Faz uma semana que eu tô te ligando Te mando mensagens, você visualiza Se quer machucar, machucar Mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida E hoje eu vou me embriagar E desse mais uma cerveja Hoje não tem saideira Alô, Tondon Puxa uma moda E desse mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha ver Se quer machucar, machucar Mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, Alô E desse mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha ver Alô, Tondon Puxa uma moda E desse mais uma cerveja E hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha ver Em nome da Prefeitura Municipal de Crisópolis Bahia, Turça Coelho do Estado Chefe de Gabinete Lênice Dantas Prefeito Leandro Dantas Romela Dantas Anderson Costa Rênis Oliveira E aí minha gente tudo bem com vocês? Vai meu filho Quero ver vocês, quero ver vocês, quero ver vocês, vai A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quanto de sentimento Rap contigo Todo o que vivo Mesmo sendo simples é inesquecível Eu faço plano se já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente brigar Eu te amo E pra sempre eu vou Eu te amo E eu te amo O seu beijoый sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo Tô preparado pra trocar a vida de vaga por você Eu te amo bem e desprego Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente brigar E se for preciso eu tô disposto a mudar E pra sempre eu vou te amar Sou fã das voltas que o mundo dá Não adianta Por mais que o tempo passa o mundo gira Soca meu filho! Tá com saudade e vai continuar Amava teu sorriso, hoje prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu A se afastar de quem não queria por perto Já que me perguntou Quer saber como estou Tô mil vezes melhor que você deixou Votou, 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 votou Votou, votou, votou O mundo girou Eu gosto assim, eu gosto assim na chuva Eu gosto assim E você voltou Chama, chama, chama Danilo Amava teu sorriso, hoje prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu A se afastar Já que me perguntou Quer saber como estou Tô mil vezes melhor Tô mil vezes melhor Baixi boy, baixi boy Só vocês, só vocês O mundo, o mundo, o mundo O mundo girou E você voltou Ei mulher, tá com medo, mulher, já vinha, mulher O mundo girou Se morrer Se morrer Se morrer Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Escondido na história da música fez Todo teu reflexo de espelho Todo teu travesseiro Sonho e pesadelo E quando acordar eu tô aí Mesmo sem estar Toda aquela fome louca de manhã Na vontade de comer besteira no café Toda aquela blusa que eu sei que é azul Só pra me irritar e sim sem dizer que não é Tô na solidão do elevador Não tem cobertor Não permite amor Seja onde for Eu tô aí Mesmo sem estar Saiba que sempre tô aí Saiba que sempre tô aí Mesmo sem estar Quem tá solteiro não grita não é Em nome do meu prefeito Leandro Dandas Luxo dos Luxo, meu filho Saiba que sempre tô aí Saiba que sempre tô aí Mesmo Quem tá feliz? Quem tá bem alto? Vai, vai, vai! Quem tá lá? Não se fala mais por um mês E o tempo não dá Nada, nada Nada, nada Eu tô aí Mesmo sem estar Então apostar A gente Não se fala mais por um mês Tá vendo aí, Leandro? Isso depois que você falou Deus é maravilhoso Deus é o fluxo Você tá de parabéns, pai? Simbora! Chama, boy! Aê! Deus é o fluxo Se vê que vai cair Que se desce É a caixa Entrando e a verdade Saindo Hoje eu queria ser Seu espelho Pra quebrar Na sua frente Na primeira Passada de batona Queria ser Seu motorista De aplicativo Só pra cancelar Sua corrida E me deixar na mão Queria ser A segurança Da boate Pra falar Ingressos esgotados Seu nome Não tá na lista Queria ser O cara Que vai chegar Em você Suas amigas Vão torcer A pergunta dele Vai fazer você Lembrar de mim Sem querer Você tem namorado Moça É nessa hora Que você vai sair Feito louca Esquecer da bebida Das amigas A bolsa E me liga Falando Me busca Te amo Me perdoa Você tem namorado Moça Cadê seu namorado É nessa hora Que você vai sair Feito louca Esquecer da bebida Das amigas A bolsa E me liga Falando Me busca Te amo Me perdoa E a cena Segurança Da boate Pra falar Ingressos esgotados Seu nome Não tá na lista Queria ser um cara Que vai chegar em você Suas amigas Vão torcer A pergunta dele Vai fazer você Lembrar de mim Sem querer Você tem namorado Moça É nessa hora É nessa hora É nessa hora que você vai sair Feito louca Esquecer da bebida Das amigas A bolsa E me liga Falando Me busca Te amo Você tem namorado Você tem namorado Moça A ver você tem namorado Tô 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 Forçando Forçando Saí feito louca E me liga falando Me busca Solta aí Vai Em nome do meu prefeito Leandro Datas Simão Eu sou o Cilindade Já é o fim do CD Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa No passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que O teu trago Me esgotar Se eu tivesse que ter Tuas Tuas Eu moro igual ao meu E a boca tua Eu não te trocar Se eu me abri Teu para os olhos Não Se eu tivesse Tuas Eita Me tomei Por Brasil Eu fiz tanta coisa Não gostava Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que Ter outra Esgotar Se eu tivesse que ter Uma seria você Ou outra Uma filha sua Tua Eu não te trocaria Por nada Nessa Só no final Só no final dos TVT Por calma Nunca Se eu tivesse que ter E meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Ó que casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que a planteta do amor Tô ótima escolher toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda tudo vermelho Sem dinheiro pra beber Eu tô na pior Sem dinheiro pra beber Eu tô na pior Eu tô só no pó A culpa é da mim Sobrou seu batom na camisa E meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Ó que casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que a planteta do amor Tô ótima escolher toda essa dor Parece Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Sem dinheiro pra beber Para ter que 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 Nunca pra te amar Chegou pro jantar A mesa Pra mim E você chorar Roupas com sofá Sentimos Quando eu perguntei Aonde é que eu ia Fui tão fria Que me ouvia Só dizia mais E que já não dava mais Ou não Se é a separação De onde é o trovão Que anuncia quando a chuva Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei que tava tudo bem Não me leve a mal Brigas de casal Como as nossas letras Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se quiser Quando eu perguntei Aonde é que eu ia Foi tão fria Que me ouvia Só dizia mais E que já não dava mais Ou não Se é a separação De onde é o trovão Que anuncia Quando a chuva Hoje eu saí Sem me despedir Não me leve a mal Brigas de casal Se é pra te esquecer Como eu vou viver Não tenho nada além de amor pra te dar Se embora Um litro cheio de canho Coração chorando É devido na paz Começou tocando Eu tô pagando caro Sem o teu Tá ruim A minha vida agora Tá daquele jeito É prega com cachaça E uma dor no peito Que saudade louca Tá ruim Porque eu te botou Já tentou Já tentou Estão com pena Estão com pena de viver Assim Se embora Simbora É devido na paz, ouve o som tocando Tá ruim A minha vida agora tá daquele jeito É brega com cachaça e uma dor no peito Que saudade louca desse teu amor Tá ruim Cadê o dele? Soneca a mente, se dá frente Mesmo assim, tá aqui, o dia é fim do cerveja Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que é que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Vai, 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 vai Eu voltaria e apagaria tudo o que Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encheu Talvez agora, se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade A gente se perdeu e não Talvez agora, se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde São Conrado, presente Temos juntos Nós vamos lá Simbora Leandro Dandas, Leandro Dandas Simbora, meu filho Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei A gente se perdeu e não se encheu Talvez agora, se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encheu Talvez agora, se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Silvio Abrindo Produções Cironi, Cironi Vai! Tô com saudade da nossa amizade 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 Eu vou sentir saudade Mas sou tão bem teu escolhido Faz tempo que a gente não se toca Eu nunca sei contigo Mas um fim de coça Nosso amor dá uma aposta Tô indo embora Mas eu sempre vou Junto um corpo suado Minhas mãos nos seus cachorros E a gente se entende pelado 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 Cironi É o Cironi falando de amor Faz tempo que a gente não se toca Eu nunca sei contigo Pra dormir de coça Nosso amor dá uma aposta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando vejo Eu já tô É bom Com teu corpo suado Minhas mãos nos seus cachorros E a gente se entende pelado 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 Mas eu sempre volto Eu já tô É bom Com teu corpo suado E as mãos nos seus cachorros A gente Sing that Eu já tô Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Segundo! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Chama Danilo Chama Pai Reafina a guitarra Mandei teu com saudade Já me arrependi Eu tentei apagar E apaguei só pra mim A mão não grava Ela tá gravando E desgravando Já faz tempo Chegou Mal de um Nem quando andei Tremia assim Meu Deus do céu Que sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu Que o ladrão levou O que era o meu Fiquei nervoso assim Por mal do que dizia Reafina! Eu tentei apagar Gravando e desgravando Já faz tempo Quando chegou O que é o meu Mal do que dizia O que é o meu Nem quando ouvi Nem quando ouvi Perdeu Que o ladrão levou O que era o meu Fiquei nervoso assim Por mal do que dizia Então volta pra mim Vai! Vai! Vou voltar até três E vou te esquecer O que é o meu É... Chironé! Chironé! Eu te esqueço Por aí que você tem Sozinha E eu vou sentir saudade Do tempo em que você era Só me ar Eu pensei tadinha Eu te esqueço Mais rápido do que um queniano vai se mirar Mais rápido do que um flash de volta na sua vida E pra te provar E pra te provar Eu vou contar até três E vou te esquecer Não deu, peraí Eu vou contar até três E vou te esquecer Quer ver? Um, dois, três Não deu, peraí Eu te esqueço Mais rápido do que um queniano vai se mirar Mais rápido do que um flash de volta na sua vida E pra te provar Eu vou contar até três E vou te esquecer Não deu, peraí Não deu, peraí Eu vou contar até três E vou te esquecer Não deu, peraí Não deu, peraí Não deu, peraí Você pega aí No celular Grava essa música agora Que é uma nostalgia pura De 2017 Quando você escuta Quando você escutar essa música Passando os stories Ou você está sofrendo pela sua ex Ou pelo seu ex Escuta só essa música E já estamos misturando as peias Dividindo o peso Com seu redredom Com seu guarda-roupa Com seu banheiro Já tem maquiagem e batom Adoro quando você me abraça assustada Eu sou seu herói matador E depois Irmundo a gente Dá risada Se você já tem a copiada Me achar O que eu tô pensando Acho que Eu quero acordar do seu lado Toda manhã Duas roupinhas a gente Correndo no quintal Com altos e baixos Eu quero nós dois bem juntinhos Vem cala e crochê Até o final Se já estamos misturando as peias Dividindo o peso Um redredom Com meu guarda-roupa Tenho sua gaveta Adoro quando você me abraça assustada Eu sou seu herói matador Se você já tem a... Eu quero ver se você tem fôlego ainda pra cantar essa música Separa a banda toda Separa a banda toda Separa a banda toda Eu quero acordar Eu quero acordar Vai, vai, vai Duas roupinhas a gente Correndo no quintal Com altos e baixos E todo um casal Até ficar bem velhinho Sem bengala e crochê Mais um TV3 do moleque Dois meninos Dois mil e dezessete Chama batonzinho de batom Batonzinho de batom Agora Mudeu o nome É batonzinho de batom Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser Se adiantou alguma coisa Procurar uma vida e um passageiro Beijar umas pá Elogismo, uma paixão Tamo junto Vocês, vocês, vocês Beijo, e joe, e joe E aí você se lembra Que a gente se completa Que vai voltar pra mim Se for a escola Se jogar e cai aqui dentro Não jogue não Filho da velha Eu era Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua E diz que o bom da vida 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 Teve no mais 2017 no fluxo Se for a boy Vai meu filho, vai meu filho Vai meu filho, vai meu filho Meus fracassos, amorosos Minha paixão de ti Tenho medo de me notir Eu já tive alguns amores Mas não tive amor E foi isso Quem me deixou com o ar Morri de medo de se machucar Pra se entregar de novo Tem que escutar Que você vai me amar com força Se me quer peso pra você Que você vai me amar com força Se não for pra ser assim Me esquece Se me quer peso Simbora, meu filho Ouça a lenda dessa música, filho de mãe Deus tem possibilidade Que você vai me amar com força Então a alma passou No começo pareceu perfeito Mas você fez tudo do seu jeito E essa dor ficou só no meu peito Então Pois não ama com a morte O amor pra dois é um comum Com seu erro me tornei mais um Na sua história Pra não chorar Chora pra quê? Chega de sofrer Eu não aguento olhar na sua cara Porque sei que a dor do amor não sana Sou pra você Meu amor não foi tão descondido Então Neville Novaes Só tá aí Ela espera o ano inteiro Pra tocar no São João Chega o vento Na santa e logo o pobeirão É a nova tensação Carolina vai Donchão 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 Carolina Com fogo na madeira Tá com fogo no pé Com fogo na madeira Tá com fogo Tá com fogo na madeira Tá com fogo Viva São João Fogo no pé Pé que não vai Fogo no pé Fogo no pé Fogo no pé Corre Corre É galer do dança Bota a bocana Um Dois Tchau. 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 Eu não sei o que estar acontecendo para agir assim, tão indiferente. Não tá nem aí pra mim, me diz o que é de errado com você, se tem outra pessoa. É melhor me dizer, porque eu não quero ser enganado e nem viver uma ilusão. Estou me sentindo abandonado por essa paixão. Eu não sei o que devo fazer, estou desnorteado. Por isso que eu preciso saber, se ainda me ama, se ainda me quer. Se sente algum desejo por mim, se ainda quer ser a minha mulher. Me diz por favor, acaba com essa ansiedade, dá asas ao amor, traz de volta a felicidade. Não há palavras que possa descrever, tudo que sinto por você. Mas mesmo assim eu fiz essa canção, pra acalmar meu coração. Que sofre com a sua ausência, desde quando você me deixou. Vivo bebendo, de bar em bar, e a todos que passam eu começo a gritar. Vivo bebendo, de bar em bar, e a todos que passam eu começo a gritar. Eu vou botar bebendo, cachaça, brisque e cerveja. Só não pode ser zero. Eu sou viciado em álcool, eu sou um alcoólatra subido. Então se você quer me ajudar, tem que me dar álcool pra eu tomar Pode me dar álcool no copo, pode me dar álcool na garrafa Então se quer me ajudar, tem que me dar álcool pra eu tomar É que a rainha da favela, chegou dando esse colacho, ganhou meu coração Me tomou de assalto e de salto num baile, ninguém para essa mulher A minha dama chega dando giro, com seu corpão rouba a cena Vamos fazer a festa na praia de Ipanema, ela não aguenta ver o pã-pã-pã Desce, pina, rebola, com seu corpão de mola Desce, pina, rebola, com seu corpão de mola Com seu corpão de mola Sem essa de dar revoada, os amigos comentando Dessa vez cê casa, de casa pro baile É assim com essa mulher, arroba a cena do baile A gata de Ipanema, é lindo seu rebolato, minha rainha suprema Malanda para o baile, quando começa a dançar Posei no seu rebolato, começa a invocar É que a rainha da favela, chegou dando esse colacho, ganhou meu coração Me tomou de assalto e de salto num baile, ninguém para essa mulher A minha dama chega dando giro, com seu corpão rouba a cena Vamos fazer a festa na praia de Ipanema, ela não aguenta ver o pã-pã-pã Desce, pina, rebola, com seu corpão de mola Desce, pina, rebola, com seu corpão de mola Com seu corpão de mola Sem essa de dar revoada, os amigos comentando Dessa vez cê casa, de casa pro baile É assim com essa mulher, arroba a cena do baile A gata de Ipanema, é lindo seu rebolato Minha rainha suprema, malanda para o baile Quando começa a dançar, posei no seu rebolato Com essa e vou casar É arroba a cena do baile A gata de Ipanema, é lindo seu rebolato Minha rainha suprema, malanda para o baile Quando começa a dançar, posei no seu rebolato Com essa e vou casar Começa e vou casar Começa e vou casar